Bom dia pessoal, um teste de avaliação do equilíbrio para idosos a partir de 60 anos de idade. Então, cada idoso vai ter que calçar uma sapatilha, ok pessoal? Levantar o joelho esquerdo, retirar a sapatilha, colocar no chão, elevar o tronco, retirar a sapatilha agora direita, colocá-la no chão, subir o tronco e agora recolocar a sapatilha. Primeiro, a esquerda, concentrou, colocou, calçou, desceu a perna. Sapatilha direita agora, concentrou, colocou o pezinho, desceu com o controle motor. Tentem fazer esses testes, agora sempre com segurança, se possível, com a pessoa próxima de você para dar a devida supervisão para evitar queda. Abraço a todos, professor.